É do YouTube, é do Face, Kawaii, olha isso aí, achei um oriente, desmanchei ele do lixo e tá funcionando, rapaz, ali, que imagina, sem pilha, cara, isso aqui não precisa pilha e tá bombando, vai lá, ah, o bagulho é top, eita porra, esse é o nome dele, E aí, como é que eu vou botar agora, tem que ver como é que eu faço botar uns ponteiros aqui, então cai, bagulho é top, que máquina, isso aqui não é com pilha, galera, essa peça do meio, ela gira e dá energia elétrica, energia não, ela gira e dá corda, ou energia, acho que corda.